Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Conheça o sistema IPTV. Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 12 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. O sistema IPTV pode ser instalado diretamente em sua TV Smart, TV Box, celular, tablet, PC e notebook. Temos aplicativo próprio e com ele você terá a melhor qualidade de imagem e som nos formatos HD, Full HD e H.265. Planos a partir de R$ 30,00. Entre em contato agora mesmo, solicite um teste grátis e confira toda a nossa qualidade de som e imagem. Clique no link na descrição para mais informações.